O primeiro de Israel afirmou que o seu Hezbollah quebrar o acordo de cessar-fogo deve se preparar para o que chamou de guerra intensiva. Ontem, no segundo dia, desde o fim dos bombardeios, Israel e o Hezbollah trocaram acusações sobre violações do acordo de trégua. Os ataques aconteceram em duas áreas onde havia restrições. As forças israelenses dispararam contra suspeitos que tentavam ultrapassar o limite territorial imposto na trégua. Uma instalação usada pelos terroristas para guardar foguetes também foi bombardeada. Para tentar controlar a movimentação na fronteira, foi estabelecido um toque de recolher noturno no Líbano. Enquanto isso, uma nova proposta de cessar-fogo entre as forças de defesa de Israel e os terroristas do Hamas está em negociação. Para comentar mais sobre essa nova fase da guerra no Oriente Médio, a gente faz conexão agora com Lía Ferreira, que é professor dos cursos de Direito e Relações Internacionais do IBMEC no Rio de Janeiro. Lía, boa tarde. Seja muito bem-vindo sempre aqui ao Conexão Record News. É um novo momento da guerra. Você acredita que apesar dessa tensão entre Hezbollah e Israel ainda continuar, você acredita que a gente pode ver um progresso no sentido de cessar-fogo também na faixa de Gaza? Boa tarde mais uma vez. Oi, Kelly. Boa tarde. Boa tarde àqueles que nos acompanham nesse momento. Todo o cessar-fogo, Kelly, é uma excelente notícia. Nós estamos vendo esse conflito se arrastar já ao longo de vários e vários meses. Estamos acompanhando, seja em Gaza, seja mais recentemente no sul do Líbano, o drama humanitário que vem se produzindo a partir de um conflito que a gente não consegue ver um horizonte de solução. Então, esse cessar-fogo foi importante e ele é importante para todas as partes envolvidas. Por um lado, óbvio, ele é importante do ponto de vista humanitário, naquilo que permite com que famílias, tanto no norte de Israel quanto no sul do Líbano, possam retornar lentamente aos seus lares, em que pese a imensa destruição que está sendo mostrada aí na nossa matéria, principalmente nessa região libanesa, ao sul do Rio Tirânia, aonde se concentram os aspectos mais perversos da guerra. Para o Hezbollah, essa paz também é importante. Por quê? Porque nós estamos acompanhando as perdas humanas e materiais do grupo extremista. Sabemos também que o hezbollah vindo através do Irã, principalmente, ele também tem algumas limitações importantes, porque o Irã também é um elemento, um vetor dessa guerra, que está procurando se cacifar belicamente para uma possível, possível, não provável, mas possível, possível entrada, um confronto com Israel. E, por um lado, o próprio Israel não conseguiu lograr no sul do Líbano todos os objetivos militares que tinham. Então, ele também precisa reorganizar suas forças, ele também precisa reequipar os seus equipamentos. Então, assim, essa paz é uma paz necessária, nós sabemos que é uma trégua, ela é temporária. Por quê? Porque as raízes do conflito ainda não foram solucionadas. Mas até que isso seja possível, todo o cessar-fogo é, sim, Kelly, uma grande notícia. Pois é, e a gente vai seguir sempre acompanhando e de perto. Agora, Liera, a gente fala sobre uma outra guerra que também caminha para uma nova fase, a da Ucrânia. O presidente russo, Vladimir Putin, ameaçou atacar Kiev com mísseis hipersônicos. Durante uma coletiva de imprensa, o líder russo não descartou o uso do armamento contra alvos militares, instalações militares, industriais ou centros de tomada de decisão. Ontem, Putin confirmou que os ataques maciços durante a madrugada de quinta-feira contra a Ucrânia foram, sim, uma resposta ao disparo de mísseis americanos contra o território russo. Mais de um milhão de ucranianos ficaram sem eletricidade depois da ofensiva russa ontem. O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, pediu, inclusive, aos aliados, uma resposta firme diante da chantagem russa. E o presidente russo afirmou também que a Rússia vai usar todas as armas à disposição contra a Ucrânia se Kiev receber armas nucleares de aliados ocidentais. Na semana passada, o jornal americano The New York Times relatou que o presidente dos Estados Unidos pode enviar armas nucleares à Ucrânia antes de deixar o cargo. Putin afirmou que está observando cada movimento e que se o país vizinho virar uma potência nuclear, a Rússia vai usar todos os meios de destruição disponíveis. O presidente também disse que era praticamente impossível para a Ucrânia produzir uma arma nuclear, mas que o país pode ter capacidade para fazer algum tipo de bomba suja, ou seja, uma bomba convencional misturada com material radioativo para espalhar contaminação. Nesse caso, o Putin disse que a Rússia responderia de forma apropriada. Lier, mais uma vez, o Putin sempre reforçando que daria uma resposta à altura, ou até pior, empregando, eventualmente, até a arma nuclear. Olha, Kelly, numa guerra, toda ação corresponde a uma reação. E quando nós estamos falando de forças assimétricas, nós sabemos que a capacidade militar da Rússia é muito maior do que aquela disponível na mão da Ucrânia, evidentemente que essa resposta tende a ter sempre um vetor, digamos que mais confundente, mais destrutivo sobre o país mais fraco. Essa guerra, ela é uma guerra que tem várias camadas de análise, que nós poderíamos remontar desde o final da antiga União Soviética, na transição dos anos 80 para os anos 90, a partir da queda do Muro de Berlim e outros eventos subsequentes. Mas, topicamente falando, nesses mais de mil dias de guerra, o fato é que o governo Biden cometeu um grande erro ao permitir com que mísseis ataques de fabricação americana pudessem ser utilizadas pela Ucrânia contra alvos russos, alvos não apenas militares, nós sabemos disso. Por quê? Porque o Biden é um presidente que perdeu completamente a sua legitimidade, não apenas porque está no final do seu mandato, mas também porque não conseguiu fazer a sua sucessão. E me parece que ele quer deixar aí um legado um pouco mais complicado para o Trump resolver. A expectativa, Kelly, é de que um futuro governo Trump, e a gente tem algumas sinalizações importantes nesse sentido, como, por exemplo, o envio do general Kate Kellogg, que é o atual representante dos Estados Unidos para tratar de conflitos bélicos, tanto no Oriente Médio quanto no Leste Europeu, de que o Trump pretende um cessar fogo imediato nesse conflito, pretende também chamar a responsabilidade dos parceiros europeus numa tentativa de reforçar o caixa e os armamentos da OTAN, e por um outro lado também, de alguma forma, estabelecer uma negociação mais direta no nível das grandes potências entre Rússia e Estados Unidos para buscar ali uma solução com caráter mais definitivo. Como será essa solução, ainda sendo para nós sabermos. Mas ela certamente implicará, de alguma forma, na seção de territórios hoje já ocupados pela Rússia na Ucrânia, nós sabemos que a Rússia hoje domina aproximadamente 20% do território ucraniano, por um outro lado, talvez venha a permitir aí com que a Ucrânia se reestabeleça, não do ponto de vista de ingressar na OTAN, mas que se estabeleça ali uma zona de paz a partir da qual o país possa se reconstruir. É muito importante, Kelly, é absolutamente fundamental que a gente possa trabalhar no sentido da paz. Essa é uma guerra que já dura mais de mil dias, um drama humanitário absurdo, e certamente a própria Ucrânia não terá êxito, enquanto sociedade, enquanto país, e continuar persistindo nesse conflito. Uma paz é absolutamente necessária, e por incrível que pareça, talvez Donald Trump seja a pessoa capaz de encontrar uma equação razoável para o conflito no leste europeu. Pois é, mas a Rússia já alertou os Estados Unidos para interromper o que chamou de espiral de escalada sobre a Ucrânia. O vice-ministro das Relações Exteriores pediu para que o país pare de fornecer armas a Kiev e também de incentivar o que chamou de aventuras militares da Ucrânia. Apesar do alerto, o político ainda disse que vai continuar informando Washington sobre lançamentos de mísseis de teste para evitar erros perigosos. E o presidente Putin elogiou o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Putin disse que Trump é um político inteligente e experiente, capaz de encontrar soluções em meio às tensões entre Moscou e o Ocidente devido à guerra na Ucrânia. O presidente russo ainda criticou duramente Joe Biden por, segundo ele, criar dificuldades adicionais para o novo governo Trump depois que Biden deu permissão à Ucrânia para disparar mísseis americanos de longo alcance contra alvos russos. Putin ainda sugeriu que a relação entre Moscou e Washington pode melhorar depois que Trump assumir o cargo em janeiro. Na sua opinião, é isso mesmo que pode acontecer, hein, Lier? Olha, foi isso que aconteceu, ao menos, Kelly, no primeiro governo Trump. Durante o primeiro governo, as relações entre Rússia e Estados Unidos foram bastante cordiais, né, digamos assim, parece que havia, de fato, uma identidade entre os dois presidentes, entre os dois mandatários, e isso acaba sendo um elemento positivo. A gente assiste, né, a essa declaração de uma forma bastante otimista. Sabemos que as relações não passam apenas pelo ponto de vista pessoal, né, os interesses geopolíticos das grandes potências nas suas respectivas áreas de influência são os elementos determinantes para uma equação e para um bom relacionamento entre elas. No entanto, parece que Trump está firmemente decidido, né, a segurar os recursos, né, necessários para que os Estados Unidos retomem a sua dianteira econômica diante de outros parceiros, principalmente a China. É por isso que a gente vê, por exemplo, ameaçar a China com sobretaxas, da mesma forma que vem fazendo também com parceiros no NAFTA, como o Canadá e o próprio México. Então, assim, é um cenário ainda indefinido, né, nós ainda não temos todos os elementos para determinar a análise, mas acreditamos que essa relação positiva entre os dois líderes possa ser um sinal importante. Por quê? Porque quando a Rússia avisa aos Estados Unidos que vai lançar mísseis hipersônicos, ela está dizendo o seguinte, olha, eu quero manter uma boa relação com vocês, mas, por um outro lado, eu também posso atingir alvos militares ou não militares em qualquer parte do mundo, seja na Ucrânia, seja na Europa, seja nos próprios Estados Unidos. Então, assim, desescalar essa guerra e encontrar uma equação para a paz se torna absolutamente necessário para todos. Olha, no meio disso tudo, professor, o presidente, Florian Mieselensk, sancionou a primeira lei de aumento de impostos da Ucrânia em tempos de guerra. Segundo o ministro das Finanças do país, o projeto de lei era vital para garantir um financiamento tranquilo para o setor de defesa ucraniano no ano que vem. As mudanças entram em vigor a partir deste domingo, 1º de dezembro. O imposto para os moradores sobre a renda pessoal vai passar de 1,5% para 5%. Milhares de empreendedores individuais e pequenas empresas também vão receber impostos de guerra. Além disso, alguns pagamentos de aluguel vão aumentar e os lucros dos bancos comerciais serão tributados em 50%. Segundo o governo, os aumentos dos impostos vão ajudar a arrecadar cerca de 3 bilhões e 400 milhões de dólares em receitas adicionais. Ou seja, a gente tem uma dimensão aí como a Ucrânia também já prevê uma dificuldade maior com relação ao apoio, por exemplo, dos Estados Unidos. Exatamente isso, Kelly. A gente vem comentando ao longo aqui das nossas participações no Conexão Record News o quanto que o apoio norte-americano, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista bélico-militar, é absolutamente central para os esforços de guerra da Ucrânia em relação à Rússia. Quando o próprio governo de Vladimir Zelensky aponta para uma majoração dos impostos do ponto de vista da oneração dos atores internos, sejam pessoas físicas ou jurídicas, sejam empresários ou setor financeiro, ele está reconhecendo a perspectiva de que o caixa de guerra vai diminuir e que ele tem que fazer um esforço adicional. Agora, nós sabemos que esforços adicionais de guerra num contexto de contrissão são sempre muito danosos, não apenas para as pessoas, quanto para a economia. Os alvos atingidos pela Rússia, eles dizem respeito recentemente a instalações elétricas, a instalações industriais, também a operadores norte-americanos, técnicos e elementos logísticos que estavam ajudando o exército ucraniano a operar esses mísseis e os próprios aviões F-16 que também foram disponibilizados mais recentemente pelo governo Biden. Então, assim, os esforços de guerra já estão muito danosos para a Ucrânia. E esse aumento de impostos, embora ele abra um caixa para a defesa, ele certamente vai comprometer a economia ucraniana, aumentando a inflação e dificultando ainda mais a vida da população, especialmente pelo fato, Kelly, de que o inverno está chegando no leste europeu. Agora, olha essa notícia, eu gostaria da sua análise também. Universidades americanas estão aconselhando estudantes e funcionários estrangeiros de férias no exterior a retornarem ao país antes da posse do presidente eleito, Donald Trump. As promessas do republicano de realizar deportações em massa de estrangeiros quando assumir o cargo estão preocupando as universidades que temem que os alunos possam ser prejudicados. De acordo com o Portal de Imigração e Educação Superior, mais de 400 mil estudantes sem documentação estão matriculados nas faculdades nos Estados Unidos. Lier? Olha, parece que com base nas experiências pretéritas no primeiro governo, a gente sabe que o Escritório de Assuntos Globais está, de fato, com um alerta muito grande em relação a isso. Várias universidades importantes, Massachusetts, por exemplo, fazem parte desse esforço porque isso aconteceu no primeiro governo Trump. Aconteceu no momento em que Trump ainda estava muito menos empoderado do que está no atual momento. Então, Massachusetts, Yale e outras universidades muito importantes que têm estudantes que vêm do Oriente Médio, particularmente muçulmanos, estudantes asiáticos, particularmente chineses, estudantes latino-americanos, em particular aqueles oriundos de países como Venezuela e outros que são desafetos dos Estados Unidos, muito provavelmente, Kelly, terão, sim, dificuldades de reingressar nos Estados Unidos. E nós estamos vendo já acontecer, já se materializar, inclusive, a construção de centros de deportação de imigrantes. Trump é muito claro em relação a isso, já disse que vai fazer uma ordem executiva muito dura em relação a essas limitações ao ingresso e à permanência de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Está construindo esses centros, já está planejando a construção desses centros. planeja, inclusive, utilizar as forças armadas norte-americanas nesse esforço de retirada de imigrantes ilegais e aqueles que estiverem fora do país, já são muito mais facilmente barráveis. Lembrando, de alguma forma, só que numa escala muito maior, aquilo que, por exemplo, o governo Javier Milley fez em relação a estudantes brasileiros na Argentina. Vamos seguir acompanhando sempre, contando com a sua análise. Elie, muito obrigada. Uma boa tarde para você, um ótimo fim de semana e até a próxima. Boa tarde, estou sempre à disposição de vocês. Nós vamos continuar acompanhando aí esse intrincado cenário internacional. Com certeza. Boa tarde. Boa tarde.